O terno de manda vai receber a sua rainha no lugar A rainha chegando no ser, é embaixada pra entrar O terno de manda vai receber a sua rainha no lugar Palavra com espada, padeira e tambor Volta a ponte e manda, chegou Cantor e rachado da cansa de paz O portador retorna no chão A rainha chegando no ser, é embaixada pra entrar O terno de manda vai receber a sua rainha no lugar A rainha chegando no ser, é embaixada pra entrar O terno de manda vai receber a sua rainha no focar A sua rainha no focar, é solta que é cacique, é mire e capitão A dor é do sumir de milão É de adorna de cobertivo do anacu O terno de samba é todo chico Rainha chegando no ser, é embaixada pra entrar A rainha chegando no ser, é embaixada pra entrar O terno de manda vai receber a sua rainha no fogo A rainha de um lugar, a rainha de um cabão de um ser É da chanada vai entrar, é bom de barata me ver A sua rainha de um lugar, é como a beca se quer ter um capitão A torre é do som de riqueirão É de agora de comer aqui no banheiro O mundo de sangue é do que chegou A rainha de um lugar, é como a beca se quer ter um capitão A rainha de um lugar, é como a beca se quer ter um capitão